E vai ser pra sempre Só assim, assim E vai saber que meu amor é todo seu Seu amor sou eu Você não quis saber, não viu Seu amor sou eu E eu sempre vou te fazer feliz Seu amor sou eu Vem para pra mim, sou teu Te quero, baby A nome você é você Seu amor sou eu É verdade sim Se vou te fazer feliz Seu amor sou eu Seu amor sou eu Se vou te fazer feliz Seu amor sou eu Seu amor sou eu Seu amor sou eu E eu sempre vou te fazer feliz Oh, 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 oh Amém